Fala meus queridos, eu sou o Hades e estamos aqui de volta para mais um vídeo E no vídeo de hoje eu quero falar pra vocês aqui sobre o late game do jogo, o end game Quando você passa do tutorial do jogo, que é a história do jogo O jogo zero né, você termina a história e aí o jogo começa O late game apresenta diversas novidades e coisas pra você fazer Itens melhores, itens novos pra você pegar e etc E é isso que a gente vai ver aqui hoje Hoje a gente vai falar do late game de Diablo 4, de tudo que você precisa saber aí Sobre as diversas atividades de late game, como funciona cada uma Então antes de começar o vídeo, não se esqueça de deixar aquele seu like Se inscreve aí no canal e vamos nessa Então né, assim que você zerar o jogo, vão ter algumas atividades novas pra você fazer A primeira delas que vai estar disponível logo de imediato São os favores da árvore Assim que você zerar o jogo, vão aparecer vários ícones no mapa Que são esses favores sombrios Esses favores você completa uma série de atividades Desde coletar itens, ou derrotar inimigos Ou simplesmente até completar uma dungeon Ali que você ganha pontos de favores No total são 10 favores Onde você vai ter que entregar esses favores para a árvore dos lamentos Completando esses 10 favores, entregando para a árvore dos lamentos Você vai poder escolher entre 3 recompensas Essas recompensas aí podem ser de amuletos, botas, itens variados E às vezes você tem a chance de já pegar uma recompensa que te garante de um lendário Quando ela estiver dourada Também você ganha uns 100k de XP ali, fazendo isso aqui Isso aqui é uma das atividades que ficam mais de lado aí Depois que você começa a fazer o resto Mas ela é a primeira que libera sim E se você aí tiver com um pouco de dificuldade para avançar o nível do mundo do game Essas atividades vão acabar sendo essenciais Porque você vai pegar alguns lendários, você vai pegar um pouco de XP E aí você pode ir justamente para a parte mais difícil do mundo Depois que você conseguir fazer alguma dessas atividades Mas logo em seguida elas ficam um pouco esquecidas Junto com os eventos da árvore, por exemplo Você vai ter alguns outros eventos que são legais de fazer Que eles já aparecem esporadicamente Como o chefe global Algumas vezes eles são chefes que você derrota e dá favores para a árvore E o chefe global é bom porque ele sempre te garante o item lendário E também ele pode te dar item lendário em uma caixa Que tem 100% de chance de dropar um item lendário E também você tem esses eventos assim Que são eventos de legião Que simplesmente é um monte de gente Você derrota um monte de bicho Você ganha até bastante XP E no final você ganha 3 baús Que vem uma porreira de item ali E pode vir lendários também E você ganha favores com isso Então assim, depois que você já está um pouco mais na frente Você só vai ganhar favores fazendo essas atividades Essa aqui é o chefe global E eventualmente você vai enchendo e você vem aqui na árvore Mas você acaba não focando muito mais nessas atividades depois Claro, se você gosta de fazer Você pode focar Eu prefiro não focar Porque eu acho que é mais divertido Fazer os sigilos E as marés infernais Por exemplo Mas se você gosta de focar E você quer focar nisso aqui Eu recomendo você fazer as dungeons Que te dão recompensas de 5 favores já Porque você já vai upar Porque tem bastante bicho nas dungeons Você tem mais chances de cair lendários E você consegue favores mais rápido Então você pode fazer as dungeons que estão disponíveis E assim você entregar os favores Depois de você zerar o jogo Você vai ter os favores liberados E você vai poder aumentar a dificuldade do mundo Você vai poder ir para o pesadelo Para ir para o pesadelo Vai te dar uma quest O game Onde você vai ter que fazer uma masmorra Que é em Kyovachad mesmo Pelo menos não sei se isso muda de jogador de classe Mas eu fiz em Kyovachad E você vai ali desbloquear o modo pesadelo O modo pesadelo simplesmente vai desbloquear Diversas atividades de late game Além de você poder dropar itens sagrados e únicos Sigilos de pesadelo As marés infernais Que são os helltides E você ganha ainda mais bônus aí Quando você desbloqueia esse modo Itens sagrados e itens únicos Simplesmente são os lendários Os itens lendários sagrados Eles possuem uma área dourada em cima E simplesmente esse item aqui tem bons status Mas é um lendário padrão do jogo E itens únicos São itens bem mais raros de dropar E que eles dão status ali Bem únicos status que você não vai encontrar Em itens lendários normais Esse aqui é bem mais raro de dropar Você já começa a ter chance de dropar esse item Assim que você muda o modo de dificuldade E aí nós vamos falar agora Das atividades que a gente tem Primeiro Nós temos as helltides Ou as marés infernais São eventos que acontecem mais ou menos A cada uma hora e vinte e cinco minutos Ele abrange uma área do mapa ali Que fica em vermelho E pode ser em várias partes diferentes do mapa Cada vez que acontece uma maré infernal Então nem sempre ela vai ser no mesmo lugar O jogo não tem um computador Não tem um timer de nada Acho muito ruim isso Você não sabe quando vai ter chefe global Você só tem que ficar olhando o mapa E dar sorte de você olhar no momento certo Entretanto existe um sitezinho Que mostra quando vai acontecer Tem um computador Quando vai acontecer a próxima maré infernal E aí você pode ficar de olho nesse site De vez em quando Pra você saber se tá perto ou não de começar A maré infernal é basicamente A principal forma de você conseguir Os itens lendários E quando você tiver no suplício No level 70 a mais Você também começa a dropar Os itens ancestrais Que são esses itens que tem tipo Uma aura branca em cima deles Assim Eles são basicamente a mesma coisa dos lendários Só que eles tem status melhores né E os rolls são melhores ali Os atributos que eles podem te dar São melhores tá Então os Helltides eles duram uma hora E é uma área que fica toda vermelha ali do mapa E nesta área né Você vai derrotar vários inimigos E esses inimigos vão dropar um itenzinho Que vai pro seu computador de item ali em cima E vão ter vários baús espalhados pelo mapa E você vai abrir o baú Com a quantidade certa de itens que você tiver Então basicamente você vai bater monstro Vai pegar esse drop dos monstros E tendo a quantidade correta Você vai abrir baús Que te dão lendários Podem te dar lendários Nem sempre Mas o drop é bem alto de lendário nos baús Existem baús com diversos tipos de recompensa Então tem baús que você vai pegar peças de armadura Peitoral, elma, etc Geralmente esses baús custam 75 essências Você vai ter ali baús que dropam armas Que podem custar 150, 125 Que dropam por exemplo amuletos E tem um baú que fica escondido Que ele não aparece no mapa pra você Que é o baú que custa 175 Ele infelizmente você tem que procurar e caçar ele Existem sites que mostram a localização dele aí Vou tentar lembrar de colocar na descrição Mas eu não tenho certeza se a Blizzard muda essas localizações com updates Eu segui esse daqui pelo menos hoje Quando o vídeo está sendo gravado E está funcionando Eles podem aparecer em 4 posições aí Na Helltide que você tiver Então vai nessas 4 Duas não vão estar E duas vão estar nesse baú E fica meio que aleatório mudando É prioridade maior pra mim abrir esse baú Porque ele pode te dar de 2 a 3 lendários Barra ali Ancestrais E é um drop muito bom Claro que você pode querer focar em partes armaduras Que você está precisando também Tipo elmo, peitoral e tal E geralmente Quando você começa a fazer as Helltides Como você ainda não está tão forte Você não consegue coletar tão rápido As essências infernais assim E você acaba querendo abrir baús menores mesmo Mas depois né Quando você começar a otimizar mais e tal Eu recomendo você focar em tentar abrir Pelo menos os 2 baús de 175 E depois você vai para os outros baús Outra coisa é para você ficar atento Que se caso você falecer Você vai perder 50% De todas as cinzas né Essas essências que você coletou do seu contador Então se você estiver com 200 Você vai perder 100 Então né Se você estiver muito ainda Não conseguindo tancar os bichos De uma forma tranquila Pode querer gastar aí Nos baús menores né Que são os de 75 Até você for ficando mais forte Na Helltide vai depender muito De como você quer fazer Eu como já estou limpando bem mais rápido Os bichos Eu prefiro simplesmente Ir andando pelo caminho Eliminando E de vez em quando Quando eu acho o evento Eu vou lá e faço o evento Mas se você estiver Um pouco mais lento e tal Recomendo você ir logo Para os eventos que tem no mapa Abre um mapa aí Que tem né Na internet Que mostra onde tem evento Nesta área onde está tendo a Helltide Você procura um evento E vai fazer o evento Que também vai dar bastante essência Para você dropar tá Mas aí fica a seu critério Mas basicamente Helltide É uma das coisas mais importantes Você ganha até bastante XP aqui Mas você ganha muito lendário aí Que vai te ajudar Na sua build Com certeza tá E né Não menos importante Temos os sigilos Que são itens consumíveis E basicamente O que os sigilos fazem Quando você ativa Um sigilo Ele vai transformar Uma masmorra do jogo Em uma masmorra pesadelo Então é uma masmorra Ela vai ser modificada E vai ficar mais difícil Se eu utilizar esse sigilo aqui Ele vai me mostrar No mapa Que a masmorra Virou uma masmorra pesadelo E aí eu preciso ir até Essa masmorra Para limpar Esta masmorra Por que que eu faço Os sigilos? Você tem glifos né Glifos que você dropa Aí de monstros Explorando e etc Esses glifos servem Para você colocar Na sua árvore De excelência Quando você Já atingiu Mais do nível 50 E aí tem diversos Glifos que dão Efeitos diferentes E você upando Esses glifos Ele vai aumentar O efeito E acredite É extremamente essencial Você fica muito Para trás Muito fraco Se você não upar Os seus sigilos Então foquem Nisto Também Tá Eu recomendo Inclusive você fazer Os sigilos Enquanto os Real Tides Não estão ativos Já que ocorre A cada 1 hora e 25 minutos Real Tides E os sigilos Você pode fazer De forma infinita Uma coisa A se prestar atenção É que os sigilos Eles possuem Grau Você consegue ver ali Baixo Grau 23 Grau 24 Isso aqui Define a dificuldade Do sigilo Basicamente O level dos inimigos No grau 21 Por exemplo Para frente Os inimigos Estão no level 70 75 75 80 Dependendo Tá Então Isso daí Vai aumentando Como você consegue Os sigilos Eles são consumíveis E quando você utiliza Eles gastam Então você precisa Conseguir mais Basicamente Fazendo os sigilos Você consegue mais sigilos O primeiro sigilo Que eu ganhei Eu não lembro Como é que foi Mas eu acho Que foi fazendo Ali as quest da árvore Uma das recompensas Dela Dropou um sigilo E aí eu já pude Começar a fazer os sigilos Depois né Quando você começar A fazer os sigilos O jogo vai te apresentar No ocultista O craft de sigilos Você pode reciclar sigilos Você pode vir aqui Caso você tenha um sigilo Que você não gostou Do efeito Porque os sigilos Dão efeitos diferentes No caso aqui Por exemplo Os monstros na dungeon Vão causar 30% a mais De dano físico em mim E eu vou encontrar Mais itens e inimigos É uma boa né Você tem um ponto positivo E um ponto negativo Monstros por exemplo Reduzem sua armadura Em 7% Então você tem Efeitos negativos Nas dungeons E efeitos positivos Que vão aumentar O seu dano Aí você pode escolher Qual você gosta mais De fazer Se você não gosta Dessa dungeon Você pode vir aqui E clicar nela E simplesmente reciclar Isso daí Vai te dar um Pozinho de sigilo Que te permite Simplesmente Craftar Novos sigilos E aí você pode Aleatoriamente Gerar sigilos No grau que você quiser Lembrando que o grau Aqui define o level Dos monstros Tá A partir do 21 Já é level 70 e pouco Né E ele vai escalando Assim A diferença do sigilo Sagrado e ancestral É que o sagrado Você só consegue fazer No nível de mundo 3 E os ancestrais Quando você já chega Lá no level 70 No mundo No nível de mundo 4 Você pode fazer Os ancestrais Tá Alguns sigilos Você vai tentar ativar E ele vai falar Que não existe a dungeon Que a dungeon Não está disponível Isso porque Tem dungeon Que você precisa Fazer a masmorra E fazendo a masmorra Libera esta dungeon Então Né Você vai precisar Ficar atento nisso Pra você ter liberado Todas as dungeons Do mapa Senão alguns sigilos Não vão funcionar Aí você pode Ou reciclar Esse sigilo Ou você Tomar vergonha Na sua cara E desbloquear A dungeon logo Desbloqueia esse mapa Aí meu amigo O sigilo É muito importante Então recomendo fazer Porque ele dá Muito boost Pra você E né Nós temos aqui Por último O pvp Que é algo Que eu não faço Muito tá Mas o pvp Basicamente Você tem essas áreas Vermelhas Que estão sempre ativas Tem alguns eventos Que você pode fazer Ali E o pvp Basicamente Você vai ficar Derrotando muito monstro E você vai dropar Essa poeira vermelha Mas Caso você Saia dali Ou desconecte Você vai perder Suas poeiras vermelhas Isso porque Tem um altar Ali no pvp Que você precisa Ficar Um minuto Daquele altar Ali Que vão converter As poeiras vermelhas Pra poeira vermelha Que realmente Vai ficar no seu inventário Pra sempre E neste momento Pode vir outros jogadores Querem te atacar E você perder Totalmente Suas poeiras vermelhas Essas poeiras vermelhas Funcionam de forma Parecida Que os óbulos Você pode trocar Por alguns itens Lendares E algumas outras Coisas que vão te ajudar No pvp Mas Eu não faço muito Contudo de pvp ainda Então Não tenho 100% Ainda De Conhecimento Sobre ele Mas basicamente É isso aqui pessoal Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Um grande beijo Um grande abraço Um beijo no popô Até a próxima E tchau E tchau